Música Representante povo e a parlamento nacional, o governo da CIA, Nebe liderado, o Cicairala, Xanana Guzmão, resolve a exigência povo união, liuliu o problema eletricidade. Nebe continua matelacan. Nós estamos preocupados, mas nós temos que ter medo de ter o governo constitucional, que não tem o governo constitucional, que não tem o serviço. Nós temos esperança, que a liderança não pode cair a Xanana Guzmão, nós temos que ter medo de ter o governo constitucional. Nós esperamos que o governo constitucional seja a fila normal. No Neemos, vice-chefe bancada Fretilin, David Dias Jiménez, mandato a Tetén, problema eletricidade sai preocupação em Mahotunian, tambanei o governo precisa atufa atenção. Me ne preocupado, mas... Porque a ULAB é condena que é da SEMA, porque iha questões técnicas debi e tamas tem que atender. Boa tida eletricidade, né, perigoso, vai limar. Orçamento NB, governo Lihusi, Ministerio de Obras Públicas, prevê-la e DTLEP, iha tina neha mutug dolar americano toko ngatusida, ato resolve problema eletricidade iha território nacional. Dulce da Costa, Jaime dos Santos, Dímen. Dulce da Costa, Jaime dos Santos, Dímen.